Música A Corte Especial do STJ negou o provimento ao rever a tramitação da ação que discute multa bilionária em acordo de leniência O ponto central em discussão no processo originário é o valor da multa a ser paga no acordo de leniência firmado entre a JIF e o Ministério Público Federal em 2017 abrangendo fatos investigados na Operação Carne Fraca e em três desdobramentos da Operação Lava Jato A JIF, controladora do grupo JBS, concordou em pagar pouco mais de 10 bilhões em multa destinados a diversas instituições entre elas o BNDES, a FUNCEF e a Petros Mas logo depois a JIF alegou irregularidades no cálculo do montante e buscou a revisão do valor a ser pago na Justiça Após recurso da JIF e deferimento de liminar para paralisar a tramitação do processo o BNDES entrou no STJ com pedido de suspensão da liminar alegando que a paralisação da ação revisional representava grave lesão ao interesse público e à ordem pública O pedido foi deferido pela presidente do STJ em novembro de 2022 Mas a JIF recorreu para trazer o caso aqui para a Corte Especial do Tribunal No voto, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura comentou que a liminar em discussão determinou a suspensão indefinida do trâmite de uma ação revisional ajuizada para rediscutir termos ajustados de maneira espontânea e formal pela JIF Para Maria Tereza, o sobrestamento do curso processual e do pleno cumprimento dos termos do acordo em razão de uma discussão paralela sobre legitimidade na assistência ofende a ordem pública e justifica, por isso, a intervenção do STJ para determinar o prosseguimento da ação revisional E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí